Estamos de volta às 7h16 e esse bloco começa com o registro de um acidente no quilômetro 160 no perímetro urbano da BR-259, em Governo do Valadares. Foi na região da parte de trás do bairro Conjunto CIR, entre uma carreta e uma caminhonete. De longe deva praver a fumaça densa, escura. O fogo atingiu a pastagem à margem direita do anel rodoviário, próximo ao bairro Conjunto CIR. Os dois veículos bateram de frente e saíram da pista. O motorista conseguiu escapar antes que o fogo tomasse a cabine do caminhão. Eu venho mexendo o telefone, eu buzinei, pisquei, parou, pisquei, parou, tentei tirar e bateu em cheio. O cara falou que está vivo ainda. O pessoal falou que está vivo ainda. Um morador da região ajudou a socorrer o condutor da caminhonete, que ficou preso às serragens. O homem foi encaminhado às pressas para o hospital municipal. Aqui no supercórdio, quando deu um estrondo, nós olhamos pra cima a fumaça. Aí, viemos correndo. O rapaz estava gritando aqui na Hilux. O rapaz da carreta já tinha saído do caminhão, desceu aqui e ficou embaixo, na rua de baixo aqui. Tentando tirar ele aqui, amarramos a correia aqui. Umas três, quatro vezes com o caminhão, com a carreta, que não conseguimos. Eu desci lá embaixo pra pegar meu caminhão, pra puxar, entendeu? Com isso, o rapaz amarrou na porta ali, puxou com o caminhão, entendeu? E nós conseguimos cortar o cinto e tirar o rapaz aqui da Hilux. Ele estava muito machucado? Não, um pouco. O que estava preocupado é com o celular dele, entendeu? A rodovia foi interditada nos dois sentidos para o combate às chamas. O corpo de bombeiros usou roupas especiais com cilindros de oxigênio para aproximar ao máximo das duas cabines. Em outro ataque ao incêndio, jatos de espuma foram lançados para evitar a reignição das chamas. Essa testemunha acompanhou um resgate dramático. Quando eu cheguei, o motorista da Hilux estava sendo socorrido. Veio um caminhão, o rapaz puxou com a cinta, ele desceu lá pra baixo, junto com o caminhão, começou a pegar fogo. Aí puxou com a cinta e tirou o rapaz da ferragem. E o motorista da carreta ficou em estado de choque. Ele achou que o rapaz tinha falecido no local, aí desceu pro mato. O acidente aconteceu nesse ponto da BR-259, em Governador Valadares. O corpo de bombeiros foi chamado para poder eliminar as chamas. Os dois veículos foram parar fora da pista. Um deles, uma caminhonete, que ficou presa naquela árvore. O caminhão desceu a ribanceira. A princípio é que a informação que a gente tem é que houve uma colisão frontal entre uma caminhonete e um caminhão com um semi-reboque. As vítimas foram socorridas. Eu ainda vou no hospital colher a informação das vítimas. A gente não tem ainda a dinâmica do acidente, para saber como que os fatos se desenvolveram. Mas, a princípio, foi uma colisão frontal. Os veículos se incendiaram, vocês podem ver aqui, né? E, a princípio, duas vítimas. Uma vítima em estado mais grave e a outra em estado mais tranquilo. Após o rescaldo das chamas, o Corpo de Bombeiros emitiu sinal verde para a Polícia Militar Rodoviária acompanhar a retirada dos veículos do quilômetro 160 da BR-259. Acostumado a lidar no trecho, o trabalhador desabafa sobre os perigos nas rodovias. Tinha muito trânsito? Você acha que foi algum descuido? A Railux pegou ele na contramão. Ela veio na contramão e bateu de frente. Porque não existe estrada perigosa e nem veículo perigoso. O perigo é quem está atrás do volante. Se a gente estiver com o psicológico alterado, as coisas acontecem. Felizmente, hoje em dia, está sendo assim nas coisas. Felizmente, o ser humano está perdendo amor à vida. Aí você vê na faixa contínua, ultrapassagem, na faixa contínua. Muita imprudência. De carro pequeno e de carro grande. Independente do cara ser profissional ou não, tem muita imprudência. É o tempo todo que se depara.